Olá, meninas e meninas! Eu sou a Audrey Zago e hoje eu estou aqui num clube aberto, no clube de tiro Alvo Certeiro. Vou fazer alguns treininhos gostosos que eu gosto de fazer nos finais de semana e a ideia hoje é a aplicação, na verdade, a auto-aplicação do torniquete. Vamos estar em combate, ser alvejada e aí, auto-aplicar o torniquete e seguir atirando. E a importância de atirar com a mão direita e também com a mão esquerda. Certo? Continua no vídeo? Curta aqui, comenta, manda mensagem que eu adoro. Música 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 Vamos lá, buenas! Como vocês viram no vídeo anterior da ação, vamos ver a explicação, né? Combatendo o alvo aqui, certo? Né? Caminhada tática. Chegou, combateu, a arma parou aberta, coloquei de volta no coldre. E aí, o que é importante daqui? A questão do torniquete. Como é que está o torniquete no teu porto de torniquete? Está de uma maneira adequada? Então, o que eu fiz? Eu ajoelhei, pé vivo, certo? Nunca o pé morto, nunca o pé assim. Porque alguém pode pisar e para eu levantar fica mais difícil. Se eu estou com o pé vivo, eu tenho a facilidade de levantar, né? De me movimentar. Ó, é importante poder pegar o teu torniquete dos dois lados, braço direito ou esquerdo. Neste caso, na simulação, foi a vejada no braço esquerdo. Então, eu tirei o torniquete já virado para mim, certo? E já consegui aplicar ele no meu braço. Depois que eu apliquei ele no meu braço, o que eu fiz? Eu tive que carregar a minha arma. Então, quando eu coloquei no carregador, naquele caso, eu já tinha tirado o carregador, certo? E eu coloquei ele sem carregador no meu coldre. Então, eu consegui tirar meu carregador extra. A importância, consegui inserir na arma. A arma como estava aberta, só fechei no retém do ferrolho a arma e ela estava carregada. E eu consegui, né? Continuar aqui no meu combate. Também é importante treinar com o braço só, né? Aqui eu tirei com a mão direita, mas poder ter a alvejada no braço direito e ter que colocar o torniquete no braço direito e efetuar os disparos com o braço esquerdo. Então, por isso, treinem com os dois braços, que é importante. E assim, todo operador deve carregar um torniquete, certo? Então, o que é importante daqui? Use seu torniquete. Esse aqui é um torniquete azul da Desmondos. Certo? É um torniquete de treino. Então, por favor, treinem. Use o torniquete, a auto-aplicação, que realmente é muito importante. Fechou? Fechou? Transcrição e Legendas Pedro Negri